E olha, imprudente, foram registrados do começo do ano até agora quase mil acidentes de trânsito, nove pessoas morreram. São números que chamam a atenção, números que preocupam, tanto que a Secretaria de Mobilidade Urbana e o Corpo de Bombeiros fizeram agora há pouco uma simulação de resgate de vítimas de acidente. Foi no coração da cidade, onde está o repórter Rubens Nakato. Conta pra gente como é que foi essa ação, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham a SBT Interior. Olha, o Corpo de Bombeiros e a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade, numa ação conjunta, fizeram aqui a simulação. Ela já acabou, mas os veículos usados nessa simulação, eles continuam aqui em praça pública para chocar, impactar a sociedade nessa campanha em alusão à Semana Nacional do Trânsito. Uma simulação aqui na praça que mobilizou o Corpo de Bombeiros e parou. Parte da região central aqui, teve gente, inclusive, Casa Grande, que estava passando aqui pelo momento, não sabia muito bem o que estava acontecendo, achou até que era uma situação real. Mas é isso que os bombeiros enfrentam rotineiramente no trânsito aqui da maior cidade do Oeste Paulista, quando a violência no trânsito acaba causando acidentes, né? Com carros que ficam completamente destruídos, pessoas, vítimas que ficam presas às ferragens. E é por isso que nessa simulação eles fizeram aqui justamente a retirada de uma vítima que estava dentro de um carro, cortaram o teto de um carro e fizeram ali a retirada, o resgate dessa vítima. Tudo isso justamente para impactar. Todo mundo que passou por aqui e viu ficou realmente ali curioso, chocado com o que estava acontecendo aqui no local. Campanhas importantes como esta, né? Porque a Secretaria de Mobilidade reforça que é sempre importante fazer orientações e campanhas educativas para conscientizar os motoristas. A gente tem aí um número alarmante de acidentes, quase mil acidentes com vítimas aqui, somente aqui em Presidente Prudente. Nove pessoas morreram já este ano no trânsito aqui na cidade. Então é importantíssimo que os motoristas tenham prudência, dirijam com atenção, né? Tudo isso para evitar acidentes, ainda mais num trânsito caótico como é o nosso, né? Agora eu quero chamar a atenção aqui onde a gente está, né? Aqui na Praça 9 de Julho, justamente essa imagem. Olha só, a gente tem um carro aqui, ó, que tem aqui a logomarca, né? Do Instagram, rede social. Por quê? Porque, segundo as autoridades, o uso do celular e também o excesso de velocidade são responsáveis aí pela maioria dos acidentes com vítimas. Então aqui, né, essa referência como um carro que tivesse atropelado aqui a rede social, então é justamente para alertar as pessoas a não usar o celular enquanto estiverem dirigindo. Casa grande. Aí que está o risco. Você tocou num ponto importante, Nakato, porque tem muita gente que dirige com uma mão no volante e a outra no celular e faz selfie, grava stories e faz não sei o quê, e grava musiquinha no TikTok, grava o trânsito e manda mensagem pelo WhatsApp. Então, gente, tem que ter responsabilidade, porque você acha, ah, só vou bater um olho. Qualquer dois, três, quatro segundinhos de distração, você pode ser vítima de um acidente como esse. É uma figura, é uma imagem realmente bastante forte, mas extremamente emblemática para que a gente consiga ver se as pessoas acordam para a vida, né, caiam na real para que não sejam a próxima vítima do trânsito da nossa região, que infelizmente ainda mata e mata muita gente. Obrigado, Nakato. Valeu pelo alerta aqui no nosso SBT Interior, primeira edição.